Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Karen Bueno e na aula de hoje vou abordar um conteúdo referente à Oceania. A Oceania que é o menor continente do mundo e que foi o último continente a ser colonizado, ficando conhecido então como Novíssimo Mundo. Além disso, a Oceania apresenta características muito peculiares, principalmente envolvendo as características físicas, de paisagem e por aí vai, certo? O conteúdo referente à aula de hoje encontra-se a partir da página 36 do livro didático de vocês. Bom, quando falo em Oceania, logo vem na nossa cabeça países como Austrália, Nova Zelândia, principalmente Austrália, que representa uma maior extensão distribuição territorial, cerca de 90% do continente, inclusive. Mas, na verdade, a Oceania apresenta diversos países, inclusive milhares de ilhas. E para entender melhor essa questão da distribuição territorial, das ilhas no continente da Oceania, observem o mapa que está aqui na tela e também na página 37 do livro didático de vocês. Nele, nós temos a divisão política da Oceania. Em lilás, nós podemos ver Austrália e Nova Zelândia. Nos polígonos, verde, a Micronésia, que envolve aí diversas ilhas. Em laranja, a Melanésia e em amarelo, Polinésia, certo? E é pertinente destacar que todas essas ilhas localizadas ao leste do continente são ilhas de origem vulcânica. Então, nós temos uma grande influência do limite de placas tectônicas na existência destas ilhas ao leste da Oceania. Mas vamos, então, já que estamos falando sobre ilhas vulcânicas, falar dos aspectos físicos deste continente. Observem comigo o mapa que está aqui na tela e também na página 38 do livro didático de vocês. Nele, nós temos as características de relevo e hidrografia da Oceania. De acordo com a legenda, tons em marrom mais escuro representam áreas de maior altitude. Conforme esses tons vão clareando, a altitude diminui, até que em verde nós temos a representação das menores altitudes. E, conforme o mapa, vamos falar primeiro da Austrália, que é um país que não sofre influência da tectônica de placas, porque não está próximo do limite das placas tectônicas. Então, é considerado um país geologicamente está. Então, na Austrália não temos elevadas altitudes, representando formações modernas, dobramentos modernos do relevo. Temos, então, apenas formações antigas e muitas planícies ao entorno dos dos lagos, representados pelos polígonos azuis, dos rios, representados pela linha azul, as linhas azuis e também temos muitas planícies na região costeira, na região litorânea. Já as ilhas vulcânicas ao leste do continente e a porção que envolve Papua-Nova Guiné, apresenta altitudes mais elevadas, devido principalmente à influência da tectônica de placas, que possibilita não apenas a atividade vulcânica, como também dobramentos, a existência de dobramentos modernos e a ocorrência de terremotos, abalos sísmicos, de maneira geral. Com relação à hidrografia da Oceania, não temos rios de grande porte nesse continente e em grande quantidade, digamos assim, por conta da limitação territorial, devido à grande existência de ilhas e também porque na Austrália temos uma grande área com influência do clima árido e semiárido, então existem muitos rios temporários nessa imensa porção territorial, teremos então apenas uma bacia que se destaca, principalmente no caso da Austrália, que é a bacia do rio Darling e Murray, que fica na porção sudeste do país. Observem o mapa novamente, de acordo com o mapa, ali na porção sudeste da Austrália, temos a bacia do rio Darling e Murray, temos lagos no interior do país também, mas a bacia do rio Darling e Murray apresenta, devido à maior abundância a maior concentração de água, a maior concentração urbana, industrial, a atividade econômica da Austrália de maneira geral. Certo pessoal? Ainda falando sobre as características físicas da Oceania, vamos abordar a questão do clima e vegetação. Lembrando que o tipo de clima condiciona o tipo de vegetação existente no local, então se no local há clima desértico, a vegetação será típica de uma região de clima desértico e por aí vai. Na Oceania, inclusive, existem vastas áreas com a predominância de clima de clima árido e semiárido, principalmente na porção central da Austrália. Observem o mapa que está aqui na tela e também na página 41 do livro didático de vocês. A imagem envolve o mapa da distribuição dos climas na Oceania e o segundo da vegetação. Muito bem. Com relação aos tipos climáticos, são diversos os climas no continente, como equatorial em rosa, tropical em salmão, desértico em amarelo, semiárido em bege, azul claro mediterrâneo, verde temperado. Diretamente relacionado com o tipo climático, temos as formações vegetais, como floresta equatorial e tropical em verde escuro, floresta subtropical e temperada em verde musgo, formações mistas em roxo, deserto em laranja mais claro, pradarias e estepes em laranja, vegetação mediterrânea, certo? Então, temos essa distribuição de vegetação e de climas pelo continente, com destaque principalmente para essas grandes áreas na Austrália, com ocorrência de clima árido e semiárido, onde, inclusive, existem muitos desertos, como o deserto de Gibson, o deserto Vitória, o grande deserto de areia. E estes desertos apresentam uma grande diversidade de paisagens, pessoal, como arenosas, desfiladeiros, paisagens rochosas. Como vocês podem ver na imagem aqui na tela, e que também está na página 42 do livro didático de vocês, nós temos uma localidade na porção central da Austrália, que é um parque nacional, que apresenta uma rocha sagrada para o povo aborígene, que é o povo nativo da Austrália. E é uma atração, inclusive, para turistas do mundo todo. Agora, vamos compreender os aspectos populacionais da Oceania, que, inclusive, é o continente que apresenta a menor população do mundo, e que está distribuída de maneira bem irregular pelo território. Observem o mapa que está aqui na tela, e que também está na página 45 do livro didático de vocês. Nele, nós temos a densidade demográfica da Oceania. Então, de maneira geral, antes de interpretar a legenda, 92% da população se concentra na Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. O que influencia diretamente a concentração da população nessas áreas seriam os fatores naturais, principalmente na Austrália, onde o clima seco e desértico, que existe em grande parte da porção central do território, não permite grande concentração populacional. Então, de acordo com a legenda do mapa, tons em marrom escuro representam alta densidade demográfica, e tons mais claros representam baixa densidade demográfica, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado. Então, percebam uma grande aglomeração populacional na porção sudeste da Austrália, que inclusive é o local, como já comentado, que encontra-se a bacia do rio Darlene e Murray, certo? Temos uma maior concentração populacional na porção central de Papua Nova Guiné, e em algumas porções também da Nova Zelândia, certo? Bom, além disso, e para entender também as características populacionais da Oceania, é pertinente que analisemos os dados, principalmente voltados para questões socioeconômicas. Observem a tabela que está aqui na tela e também na página 46 do livro didático de vocês. Nela, nós temos o IDH, dados de 2017, renda per capita em dólares, dados de 2018, e mortalidade infantil por grupo de mil nascidos vivos, dados de 2018. Nessa tabela, temos essas características para diversos países da Oceania. No entanto, destaca-se principalmente a Austrália e Nova Zelândia, com IDHs muito elevados, renda per capita também elevada e uma baixa mortalidade infantil de 3 para a Austrália e 5 para a Nova Zelândia por grupo de mil nascidos vivos. Inclusive, no ano de 2018, a Austrália apresentou o terceiro maior IDH do mundo. O que faz com que esses países apresentem um IDH bastante elevado são os pesados investimentos em saúde, educação e infraestrutura, que possibilita uma boa qualidade de vida da população, refletindo então nessas características que vimos na tabela. No entanto, nem todos os países da Oceania apresentam essas características positivas, muito pelo contrário. Vários outros apresentam características medianas, principalmente envolvendo o IDH, e até mesmo características muito preocupantes, como podemos observar novamente na tabela. Observem que Papua Nova Guiné é um país que apresenta um IDH muito menor, muito inferior, de 0,544, renda per capita também muito baixa, assim como o Vanuatu, e mortalidade infantil elevada, de 38 por grupo de mil nascidos vivos. E para finalizar o conteúdo da aula de hoje, vou falar um pouco sobre os povos nativos da Oceania. E vou falar primeiramente dos aborígenes, povo nativo da Austrália. Esse povo que sofreu uma influência muito grande da colonização europeia, então, por conta da colonização e de todas as atividades econômicas que foram sendo desenvolvidas na Austrália, esses povos nativos foram perdendo os seus direitos no território do país, sendo obrigada a deixar os lugares onde viviam, partindo principalmente em direção ao interior, nas áreas mais áridas do país, acabaram trabalhando, tendo que trabalhar como funcionários em fazendas que foram criadas pelos colonizadores, terras que inclusive pertenciam ao seu povo, aos seus ancestrais, aos seus antepassados. Por conta de toda essa pressão da colonização, houve interferência muito grande nas práticas culturais, principalmente nas línguas e dialetos falados. E hoje, os aborígenes que vivem nas cidades, principalmente, vivem em condições muito precárias, e embora o governo tenha reconhecido áreas para que esse povo desenvolva sua cultura local e as suas práticas, de maneira geral, ainda vivem muito marginalizados. Cerca de apenas 2% da população australiana é composta por aborígenes. E na imagem que está aqui na tela, também na página 47 do livro didático de vocês, nós temos jovens nativos aborígenes, foto de 2009, registrada na Austrália. Já na Nova Zelândia, o povo nativo é conhecido como maores. Também sofreram um grande impacto devido à colonização dos europeus. No entanto, a realidade hoje é diferente dos aborígenes. Cerca de 15% da população neozelandesa é constituída por este povo nativo, e eles receberam grande parte de suas terras de volta, onde ali eles podem preservar a sua língua, a cultura e as suas práticas de maneira geral. Observem a imagem que está aqui na tela e também na página 47 do livro didático de vocês, nós temos mulheres maori, que estão executando dança tradicional, foto registrada na Nova Zelândia, no ano de 2013. Certo, pessoal? Então, o conteúdo da aula de hoje seria esse, e para sintetizar os conteúdos abordados nesta aula, eu proponho que vocês executem, que vocês façam a resolução de algumas atividades. algumas, não seria apenas uma, porque são atividades simples, mas que vão sintetizar o conteúdo abordado aqui. Então, seria basicamente os exercícios 13 e 5 da página 44 do livro didático, e o exercício 1 da página 50, e eu volto aqui para corrigir estes exercícios. Certo? Bons estudos, nono ano, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!